Pelo amor! 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 Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui... Pelo amor! Para! Gente, que prazer! Prazer tá aqui com você. Na casa de você. Que prazer tá aqui! Pelo céu, prazer é todo nosso, cara! Fala, fala. Fala, fala. Eu vou ser muito mais budista. Obrigado, obrigada. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá descesa, sogrinha. Peraí! O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Eu tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto sonar. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente que eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você não. Tu quer ver minha Subwoofer? Quero. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade. Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Ela me bateu. Ela me bateu. Ela me bateu. Eu ia me pular. Não, não. Eu ia te dar uma pura. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é a funk ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor, obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual é a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra... Sete, oito, o quê? Todas, todas, todas. Amo todas. Todas, eu amo o teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu, eu sempre, é... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter uma... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha, uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta, vamos sentar, vamos sentar. Tem criança, tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil, mas... Eu tenho essa carinha, mas sou rodada, sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que que é essa chupeta aqui que você entendeu? É minha. É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a E-Rê-Rê-Rê Oi, eu sou a entidade de criança Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná A gente te ludibriou E eu quero te pedir desculpas porque... Ah, eu sei quando eu erro, sabe? Eu sei que eu já não vou poder lá, tá no camarote VIP Comendo coxinha com catupiry, que é uma coisa que nós pobres ama Mas canta pelo menos uma pra gente, canta Não canta não, não canta não Já que você pediu, eu vou cantar pra você, tá bom? Canta pra mim, tá bom Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Quem amou para você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Oi, gente Falou de carne, chegou a vaca Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Marie-Lady A revendedora diamante da Jabutic Sou tão feliz de estar aqui hoje Mentira, porque ninguém sobe essas ladeiras todas e tá feliz Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo. A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vou ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, a cruzeira também nunca vi. Agora, em cruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só, tu não vai levar acompanhante não, Bruno? Vou, eu vou levar o Frávio. Frávio? Aham, aham, aham. Eu vou com ele, a gente vai, tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abre o braço assim, vou passar o limão, porque eu tenho o dor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nua assim no navio, né? Aí eu correndo nua assim, meus peitos vão passar no mar assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandrão do mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom? Eu moro, essa camaruca, você sabe quanto é que paga? Três mil reais. Três mil? Toma em bolinhos de mil. Olha. Três mil reais. Mãinha, isso aí é o dinheiro do Júlio Cedo, na verdade, para tu ir no mercado. Ah, gente, vamos passar fome novamente. Coitado, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no truzeiro. Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraia? Eu não compro nada, não compro nada, porque esse negócio de vendedor atrás de mim não gosta disso não, hein? Vendedora, para mim, tem que ficar na frente, para a gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro nas lojas e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora, os seguranças ficam. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações, a minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Calma, mãe, que eu falo que tinha. Porque eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui, para tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só um chatinho cunha que eu vou falar com a minha mãe aí, rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus, segura a tua onda para numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. Ô, é pra você se sentir em casa. Mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa felunca, não. É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? E nem tudo, mãe. A cara da Britney, não há dinheiro no mundo que resolva. Pai, ela errou. Pai, eu não falo isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Que um colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela. E eles ficaram se matando pra ver que ele ficava com ela. É impressionante. Porra, fica aqui comigo, vocês? É que o homem é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranhas colam em cima. Dá licença, saco. Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor, relaxa. É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha. Sá! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vão embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Isso é verdade. Oh, oh. Ô, buzonga. É, cadê? É quem que é a coisa mais fofa? Se a sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Adoro, sogra. Toda das minhas sogra eu sempre amei. É, deita a dia naquela mesa de mármore. Lá no cemité do Murundô, viu? É, eu quero gratinto. Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Não, 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 não. Dá raiva essa coisa de apelido de cara. A pichuquinha, a pitocona aqui. Você tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Ah, eu gosto de moela, Brite. Ai, Brite, eu bem gosto de moela. Ela falou disso comigo não. Falou. Falou. Ih, pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo. Eu vou deixar aqui tudo do meu jeito. Vai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Ô, maninho, vem cá, fala um negócio contigo. Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Ligado. Reflexo. Não vai ter espelho, tá? Querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14, filho, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim. Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem. Porque eu quero botar um jato. Porque sabe que o moacir já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, né? Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato, porque o jato já vem na bochechona. Que noivo, mano. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não. Faz tantíssimo. Pra nossa casa ficar top, essa casa fica top. Só com o Luciano Huck, lado assim lá. Olha aqui. É uma ideia de falar assim, já que vai falar com o seu Luciano, É, pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cômoda de mogno e porcelanato. Que eu quero palhaçada, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Caramba, Terezinha. Vai morar com a gente. A alegria dele. Não. Tá alegre, amor? Tô alegre, meu amor. Olha lá.